Seguindo aqui com o nosso BG, quem é que não recebe e não fica irritado com aquelas ligações de telemarketing? Não é nada contra o pessoal do telemarketing, pelo amor de Deus. Já trabalhei em call center, eu sei que não é fácil. Eu recebi a ligação, não ligava, mas eu recebi. Foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Não é fácil. Só que, hoje em dia, muitas empresas adotaram o tal do robozinho. Toca um telefone lá, um 0303, ou algum telefone que você não conhece, aí você atende e não fala nada. Desliga. Atende e fala um alô, que é o que todo mundo fala quando atende, né? Alô! Aí o robozinho fala alô e continua a ligação. Ah, nós estamos oferecendo para você um pacote de não sei o que lá. Você não quer trocar de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E fica aquela chateação. E quando eles descobrem o telefone fixo, então, aí ficam ligando na nossa casa. O dia inteiro, 8 da manhã, 10 da noite, final de semana, o povo liga e não tem juízo para isso. Agora tem uma novidade que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, lançou um portal na internet que chama qualempresameligou.com.br. Qualempresameligou.com.br permite a gente descobrir qual que é a empresa que está ligando e está incomodando. E a Anatel vai ficar em cima. Vamos ver como é que vai funcionar isso? Reportagem. Quando eles decidem importunar, é uma verdadeira tortura. São ligações atrás de ligações. Te incomoda? Nossa, isso é demais. Por quê? É insuportável. Eles não param de encher o saco. É muita ligação no telefone, daí você não sabe qual, às vezes, é uma, vamos supor, uma ligação certa de alguém, né? Eu nem devo nada para ninguém, eles ficam encher no saco. O Código de Defesa do Consumidor, coitado, é massacrado. Pelas regras, as empresas de telemarketing só podem ligar entre 10 da manhã e 9 da noite. Elas também não podem continuar oferecendo um produto que já foi recusado e nem ligar para a mesma pessoa mais de três vezes por dia. Vira imenso, bloqueia o número, acaba vindo, bloqueia o número, acaba vindo, bastante ligação mesmo. Tem hora que a gente está num trabalho e não pode atender, e quando atende é coisa fúteis. Às vezes não está atrás de mim, está atrás de outra pessoa, e eu não sei como meu número vai parar no sistema. No ano passado, só o PROCON aqui de Londrina registrou 930 denúncias ligadas à telecomunicação. Mas a nível nacional, esse número é bem maior. Por exemplo, a Anatel, em uma semana de janeiro deste ano, contabilizou mais de 2 bilhões de ligações curtas. Aquelas que a pessoa atende, mas logo em seguida o outro lado já desliga. Pensando em reduzir esses números, a agência divulgou um site para o consumidor saber quem está ligando e também tomar providências. Este site é o www.qualempresameligou.com.br. Mas existem outras, onde os consumidores também podem denunciar os abusos das empresas de telemarketing. O site bloqueia o ligações telemarketing. O consumidor pode cadastrar o seu contato, o seu número telefônico lá, que as empresas de telemarketing serão proibidas de realizar esse tipo de ligação para o seu contato. Após 30 dias da ativação desse cadastro, as empresas estão proibidas. Ele vem resolvendo bem a situação de muitos consumidores. E também temos a Anatel, que é o Não Me Perturbe. É só você digitar no Google Não Me Perturbe, cadastrar seu número de telefone também, que é feito um bloqueio desse tipo de ligações de telemarketing. Após denúncia, o Procon pressiona as telefônicas, notifica e cobra uma solução. Após a abertura da reclamação pelo Procon, nós notificamos essa empresa para que ela cesse essa eventual falha na prestação do serviço dela, essa abusividade no serviço dela. E caso ela cesse, o consumidor acaba encerrando a demanda. Agora, caso ela não cesse esse tipo de serviço, o Procon multa essa empresa. E aí tem uma série de requisitos, tem um processo administrativo interno. E aí é feita a aplicação de multa dessas empresas. Quando nada é feito, a melhor opção é apelar para a justiça. Quando a gente tem essas ligações repetidas e de forma habitual, pode configurar o dano moral a partir de dois caminhos. Um primeiro, porque é uma cobrança vexatória, porque é uma cobrança de certa forma abusiva. E um segundo, porque o consumidor, o cliente está tentando resolver com a empresa essa situação e às vezes a empresa não cessa. E para comprovar que todo mundo está sujeito aos abusos do telemarketing, até a repórter foi premiada com uma dessas chamadas. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, eu falo com a Bruna Mello. Sim, quem está falando? Eu falo aqui da central da TIM. E o motivo do nosso contato é uma pesquisa para esse número. Entendi. Moço, perdão, eu estou trabalhando agora, não consigo responder essa pesquisa, tá bom? Para não atrapalhar você aí no seu trabalho, eu vou deixar liberados os benefícios para você ir utilizando, tá bom? Não é necessário, só não consigo falar agora, tá bom? Mas a gente pode deixar liberados os benefícios? Moço, eu realmente não consigo falar agora, perdão. Estou bem, eu vou tentar uma outra oportunidade. Beleza, tchau, tchau. A Bruninha sentiu na pele exatamente isso, né? E outra, uma coisa é você ligar e oferecer no serviço, outra coisa é você querer empurrar um serviço. Isso não pode acontecer. Então, eu tenho esse procedimento agora para caso você se incomode com as ligações, você possa fazer a sua denúncia. 1.050.